a nossa velho caralho quando eu consegui dar um dano bacana nele para me trucidou velho cara velho tá louco é muito rápido velho que impressão é isso ele é muito ligeiro oi cara que mentira ou vá para o inferno é que é isso cara nossa vei caralho oi cara é que a gente deu um grito agora acho que foi o inimigo não foi não eu não tô dando um grito não tá gritando aqui o nosso tomei mil setecentos oi cara não tá insistindo uma oi 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 E aí vai 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 e que desgraçado velho caralho velho ou não é de Deus é isso aqui não velho o cara eu não entopi velho eu tô quase matando ele mas só que porra tá difícil cara não chegou aqui na parte final assim velho ela vai matar Nossa senhora quase bem quase é bom usar esse coisa aqui logo nossa velho é que desgraçado desgraçado nossa velho não dá espaço velho pra nem encher a vida velho tá louco vai morrer filha vai morrer E aí a merda olha aí mostrango vejo a colar e nós também tá chola tá instalando a TVzinha nova aí sim eu e eu tô com o resetinho aqui na bala no logo também também a TVzinha já é uma TVzinha né T5 e aí E aí Ai, filho da puta. Ah, se lascar, mano. Não, foi. Foi ou não? Foi. Aê, caralho. Matei o... Matei o Pedro. Aê, moleque. Capizão, mano. Nossa, mas você não viu... Você não viu que o... Mas eu achei que era parte de zoom, né? Ai, é. Esse aqui é claramente uma homenagem ao Ninja Gaiden, o Hayabusa. Quem conhece o Ninja Gaiden em clássico. Já comprei aqui, tá massa demais, mano. Que pariu. Qual? Mais um. Ah. Eu testei a imagem no Star Wars, cara. Testar aqui no BF agora. Ô, testa o HDR, velho. E joga no mapa russo, velho. Nossa, deve ficar sensacional demais. Até eu vou querer... O Enemera só pra ver isso daí, velho. É isso aí. É o problema do Sniper lá. Aê, ele ainda tá no mapa russo, caralho. Desse ideia, tá excelente. Desse ideia, o Clã Hayabusa, mas... Não é pra ganhar informação, velho. É... Então, eu só preciso do Pro agora, porque ele roda 1080p.